Amanhã de sábado foi de limpeza. Nesse ponto da Vila Aurora, o córrego Cascavel, que passa na avenida Castelo Branco, transbordou. O vídeo mostra funcionários da Comurque desesperados. Gente, ele tá rodando! Acorde, acorde! A água também invadiu o centro médico da Comurque, que fica numa baixada. Os veículos no estacionamento ficaram ilhados. Aqui, algumas pessoas tentavam amarrar um carro para que ele não fosse levado pela água. Aqui na Vila Aurora, a água desceu com tanta força que invadiu, inclusive, dois estabelecimentos comerciais e também a banquinha aqui do Seu Vilmar. Ele tem essa banquinha há 20 anos e estava me dizendo que a água chegou mais ou menos até essa altura. Já chegou a perder parte do material de trabalho, né? A maca foi embora. Prejuízo? Prejuízo. E as outras duas encheu d'água. O senhor não estava aqui na hora. Quando chegou, viu o resultado? Estava na hora, não. Só vi hoje. O Seu Walter, que tá aqui também comigo, disse que, inclusive, chegou a segurar uma moto que veio boiando e parou aqui nesse ponto, né, Seu Walter? O senhor teve que segurar aqui e resgatar essa moto. É, realmente. A enchente foi tão grande que, depois que acabou a enchente, nós viu a moto deitada aqui no chão. Eu tirei a camisa, fiquei de bermuda e peguei a moto e pus aqui em cima. Encontrou o dono? Encontrou, porque ele saiu com ela empurrando aqui depois, não deu como funcionar ela não. Ficou no prejuízo da moto. A lanchonete do Cacildo ficou tomada pela água suja. A força da enxurrada foi tamanha, que chegou a amassar a porta. Prejuízo. Muita água estourou a porta. Eu tive um prejuízo grande ontem aí. Só não queimou os equipamentos porque eu desliguei. E é a primeira vez que isso acontece ou não? Todos os anos. Infelizmente, todos os anos. Na manhã desse sábado, o córrego Cascavel estava baixo, mas dava para ver a sujeira presa nas barras de proteção e pedaços de concretos trazidos pela água. Na Avenida Castelo Branco, já no bairro São Francisco, parte do asfalto foi arrancada. E um dos pontos mais afetados pela chuva da sexta-feira foi aqui a Avenida T9, nesta ponte que fica por cima aqui do córrego Cascavel. Ficou totalmente alagada. Ali, do outro lado da rua, funcionários da CENFRA trabalham para tapar alguns buracos na calçada. Inclusive, o motoqueiro se arriscou a passar por ali durante a chuva e quase foi jogado para dentro do córrego. Um detalhe, o córrego não transbordou. A água foi tanta que não houve escoamento suficiente. Aqui a gente percebe por quê. Olha só, o tamanho do buraco para essa água da Avenida acabar escoando e totalmente aqui coberto por essas placas de asfalto que foram trazidas pela força da água. Durante a chuva, um homem ficou ilhado no meio da ponte. A água chegou na altura da janela do carro. Fiquei parado, eu fiquei com medo da água me levar e de abrir a porta, alguma coisa assim, a água entrar também. Aí eu fiquei esperando a chuva passar. O lugar foi interditado por algumas horas pelo corpo de bombeiros. Ainda no Jardim América, uma árvore caiu no meio da rua e obrigou motoristas a desviarem pela calçada. Ao todo, 25 árvores caíram na capital. A chuva foi mais forte na região sudoeste. Da parte da comurgue, nós fizemos praticamente tudo ontem. Retiramos as árvores e fizemos a limpeza. No Vaga Brava também teve muita sujeira, muita terra. Então, a nossa parte já está praticamente concluída. No terminal Bandeiras, teve estragos. A cobertura foi arrancada pelo vento. Teve granizo no Jardim Atlântico, mais alagamento na cidade Jardim e gente que aproveitou a enxurrada para brincar, correndo o risco. Eu trecei de boia. Já esse motociclista decidiu encarar a força da água. Caiu e custou a se levantar. No centro de Goiânia, desrespeito. Um cadeirante só conseguiu entrar no ônibus depois que pessoas que passavam pelo lugar ajudaram. O motorista teria se recusado a parar. Foi uma chuva para ficar na memória do goianiense. Não tem como não desesperar.